Música Presidente da República, o seu governo retira a suspensão da atividade de arte marciais no rituais. Presidente da República, o seu governo retira a suspensão da atividade de arte marciais no rituais. Estava a suspensão da atividade de arte marciais no rituais, mas o grupo de arte marciais nunca cria problemas. Eu espero que o governo tenha sido um problema para a arte marcial. A solução dos bancos é o governo de decisão e o respeito do governo de decisão. Mas a minha opinião, agora é dia clio, também é me ida a rua a todos, não é o problema, a organização toma que tem punição. Estudante de uma universidade, há o problema de uma? Estou abandonado pela universidade? Olha lá. Estou a culpa da reitor, da professora. Não é a dúvida, eu espero que o governo tenha sido um problema. Então, o governo não tem problema, o grupo de arte marciais não tem problema. Eu nunca vi a cor que tem problema. E isso é o problema. Então, nunca... Nem eu tenho tem medo, nem nada. Tem medo, mas PCAT ou 77, né? Mas sempre a cada vez, eu sou líder. Laureado Nobel da Minha Ney Ratutan. Problema entre jovens siraneis, lá os acontecem, desde Timor-Leste, mas bem, e na nação selo, como sempre acontece, problema. E aí, o governo não tem problema, violência, jovem balão, e teme, o PCAT, e 77. Mas eu tenho a fiação que não é a organização, mas calma. Jovem balão, se é pertence para o PCAT, como se é pertence para o clube de futebol. E aí, o governo não tem problema, mas sempre, sempre, o governo não tem problema, não é? O problema é violência, de vez em quando, entre jovens, e o mundo não é barra, glória. A Europa não fala, não é? Loro, loro. A América, loro, loro. E da Roma nunca sai tão, e a mídia. Ao pessoalmente, ao alô, mediação, e a América, e a cidade, e a Denver, Colorado, e o São Brasil. O grupo de gangsters, Honduras, El Salvador, e o clube, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E o problema é barra, glória, do que é a INAE. Agora, portanto, papel, polícia, não é? O governo de Rússia reuniu ao Conselho do Ministro, e a semana a Couto, que decide suspender a atividade Arte Marseille no Ritual para Fulangnen, também desconfia o problema de Rússia e a Fátima Fatiné, e envolvemos os membros de Rússia e a Pretencia para o Grupo de Rússia. Luciano Amrao, Adair Jiménez, GEMEN. Obrigado. 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 Obrigado.